Sexta-feira, 10 de maio, confira os destaques desta edição. O aumento entre 2016 e 2017 no número de estudantes que optaram pelo ensino à distância. As alterações no preço da gasolina e do diesel. E ainda, Vasco e Coritiba pelo brasileiro Sub-17. O TV Uva Notícias começa agora. O preço médio da gasolina praticado nos postos do Brasil avançou. Segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis. Em contrapartida, houve queda no preço do litro do diesel. Mais detalhes na reportagem de Natália Costa. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, o preço do litro da gasolina aumentou e do diesel caiu nos postos. De acordo com o levantamento da ANP, o valor do litro da gasolina avançou 0,59% de R$ 4,40 para R$ 4,42. Já o preço do litro do diesel caiu 0,5% de R$ 3,55 para R$ 3,54. Luiz Alexandre, técnico de Raio-X, explica como o preço da gasolina interfere em seus gastos pessoais e afeta as despesas. Meus gastos vão aumentar, porque eu dependo do carro para algumas coisas. E, em consequência disso, eu vou gastar mais dinheiro para encher o tanque no meu carro. Isso vai afetar na minha economia, no meu orçamento mensal. O economista Everlan explica as alterações de preço dos combustíveis e o repasse para o consumidor. A grande discussão era como lidar com a variação constante dos combustíveis. Porque, dado que é um produto que varia, que é a função do dólar, a função do preço do barril, e se você pegar os dados que são assim, ele tem cotação diária, inclusive horas, ele varia. Mas a cotação diária dele é inevitável em função disso, porque todo dia você negocia petróleo no mercado internacional. Então, é um produto que tem uma alta volatilidade no mercado e aí você tem que, os postos, as refinarias, tem que repassar esse preço. O que pode variar muito dentro de uma semana, um mês, depende se tem uma questão política internacional, como Venezuela, como Irã, como Iraque, enfim. As questões políticas podem fazer que, no mesmo dia, o preço passe 10%, 20%. E o que faz, na ponta, a refinaria, o posto, ele está acompanhando esse movimento, né? Quando você tem estoque, eles vão consumir no mesmo preço. Mas, cada vez que acaba o estoque, eles têm que repassar imediato. Então, é um mercado muito difícil de você dizer, ah, o preço tem que ser constante. Tem que ser repassado por uma questão de mercado. A Petrobras divulgou o aumento do preço da gasolina em suas refinarias, após 18 dias sem reajuste. Com a alta, o preço subiu para 1,97%. No acumulado do ano, o preço da gasolina subiu 1,93% e do diesel avançou 2,84%. O etanol tem alta de 4,9%. O engenheiro de produção, Diego Pimentel, faz uma comparação entre o valor do combustível e quantas vezes é necessário abastecer o tanque. O valor da gasolina ter aumentado, ele impacta diretamente no valor que eu consumo de combustível. Apesar do meu carro não ser somente a gasolina, além de ser gasolina, ele é etanol e também GMV, eu faço o consumo de uma vez por mês, eu faço o abastecimento do meu carro e isso impacta diretamente na quantidade de litros que entra no meu tanque. O que eu gasto agora, a quantidade de combustível que entra no meu tanque, óbvio, acaba diminuindo. E dependendo do posto, automaticamente eu tenho que abastecer mais de uma vez no mês porque acaba não dando conta de ter a quantidade de combustível suficiente para rodar o mês inteiro. Segundo o economista Everlan, a margem de lucro do revendedor não é alta. Portanto, vale desconfiar de adulteração em postos com um preço muito abaixo do mercado. Vale desconfiar porque é um mercado que eles operam muito justo na margem de lucro deles. Então, você vê um posto com uma diferença muito grande de preço, dá para desconfiar sim. Não dá para afirmar que é adulteração de combustível, porque isso só pode ser feito comprovando, com fiscalização. Mas é desconfiar sim porque a margem deles é muito baixa, da revenda, né? É a margem muito baixa. A gasolina sai da refinaria a R$2,00. E ela chega no posto, dá quatro e pouco, ou seja, toda essa diferença é justamente em postos, transportes. Então, o revendedor, o dono de um posto, ele não trabalha com a margem muito alta. Inclusive, tem muito posto também, tem muita concorrência. Então, se você vê um preço muito destonante assim, você pode, em menos, desconfiar sim. Segundo dados publicados pela estatal, a gasolina da Petrobras tem seu maior valor desde outubro de 2018. Segundo o Censo da Educação Superior de 2017, o EAD ganhou mais de 230 mil alunos nos cursos de graduação. O aumento entre 2016 e 2017 no número de estudantes que optaram pela modalidade foi de 17,6%, o mais expressivo desde 2008. Mais detalhes na reportagem que a nossa equipe preparou. A modalidade de ensino que mais cresce no Brasil é o ensino à distância, também conhecido como EAD. É uma opção para quem deseja fazer a tão sonhada faculdade, mas não tem condições e nem tempo para se dedicar. Segundo o Censo da Educação Superior de 2017, o EAD ganhou mais de 230 mil alunos nos cursos de graduação. O aumento entre 2016 e 2017 no número de estudantes que optaram pela modalidade foi de 17,6%, o mais expressivo desde 2008. A graduana de marketing Mariana Couto conta as razões que a levaram a escolher o ensino à distância. Eu tinha uma filha pequena, muito novinha na época, e aí por conta do deslocamento a gente tem um gasto, eu também trabalho, então passaria o dia inteiro fora, já longe da minha filha e mais à noite. Então o EAD é uma modalidade que eu posso cursar no tempinho que eu tenho livre. Você pode estudar no metrô, no transporte em si, você pode estudar na casa de amigos, você está no churrasco na casa da avó, pegou um cantinho e vai estudar. Nesse cenário de aumento na procura, o número de instituições que ofertam essa forma de ensino também tem crescido. Porém, apesar das universidades públicas representarem 44% do total das que ofertam essa modalidade, a rede é responsável por apenas 9% das matrículas em EAD. O coordenador geral de ensino à distância da Universidade Veiga de Almeida, Wagner Campos, explica o porquê dessa diferença. Acredito que a procura tem aumentado justamente por conta do tempo. Eu acho que o aluno hoje em dia com o trabalho, a evolução do trabalho, o aluno não tem tempo de ficar indo à universidade todos os dias ou vários dias na semana. Acredito que seja esse um ponto. O segundo ponto, eu acho que a facilidade de você poder estudar em casa, você faz o seu horário. Porém, a facilidade, ela gera uma disciplina maior que você tem que ter. Se você não acessar o conteúdo, se você não estudar, praticamente é como se você não tivesse feito sua graduação. Embora as privadas sejam as que mais investem no EAD por conta da lucratividade, o preço de um curso dessa forma de ensino comparada à da presencial ainda sai bem mais em conta, como comenta Wagner. O Centro Cultural Oi Futuro está recebendo a exposição Ressonâncias, que explora de forma inovadora o elo entre arte visual, eletrônica, musical e tecnológica. Mais detalhes na reportagem de Tiago Dias. Um aparelho que permite fazer música com a força do pensamento chega ao Rio. Essa experiência chama-se Ressonâncias e está em cartaz no Museu Oi Futuro. O principal objetivo da exposição é fazer com que o público sinta, explore e experimente a obra sonora do artista Paulo Neinflidio, que envolve a relação entre o corpo e a tecnologia. Cada visitante pode criar sua própria expressão. Nossa equipe registrou várias pessoas testando o aparelho. Foi bem forte, interessante. Acho que é uma experiência de autoconhecimento, porque você fica testando como o seu cérebro funciona. Foi assim, maravilhoso, vale a pena vir conferir. A curadora e idealizadora da exposição, Fernanda Vogas, fala mais sobre como funciona o instrumento de nome Neurocórdio. O projeto Ressonâncias foi pensado há alguns anos atrás com o intuito de criar um projeto voltado para artes visuais e sempre direcionado para artistas contemporâneos que conjugam artes plásticas, artes visuais com outras disciplinas. E o Paulo Neinflidio, quando nós estávamos pesquisando sobre a escolha do artista, a gente escolheu ele porque ele faz um diálogo na criação das obras dele muito forte com as artes plásticas, com as novas tecnologias e com a ciência. O Neurocórdio a gente chama que é um instrumento de cordas criado pelo artista que possibilita criar música a partir da leitura das ondas cerebrais do visitante. Esse instrumento, essa obra, produz um leitor de ondas cerebrais que ele é capaz de perceber as ondas cerebrais do visitante e também o piscar dos olhos. A amostra ficará em exibição até o dia 2 de junho, de terça a domingo, das 11h às 20h, lembrando que a entrada é franca. Na última quarta-feira, os meninos da equipe Sub-17 do Curitiba visitaram o Rio de Janeiro para enfrentarem o Vasco da Gama em São Januário. Na reportagem a seguir, você confere os detalhes dessa partida. Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, o Vasco recebeu Curitiba em São Januário, no confronto entre dois times que buscam melhorar sua posição na tabela, almejando a classificação para a próxima fase da competição. O primeiro tempo foi equilibrado, com poucas oportunidades para os dois times. A melhor chance do Vasco veio em finalização de Arthur, que acertou a traje. Já o Curitiba levou perigo em duas oportunidades, em chute forte dentro da área e após cobrança de escanteio, ambas parando em boas defesas do goleiro cruzmaltino, Cadu. Na segunda etapa, o jogo continuou difícil, com ambas as equipes tendo dificuldades para criar jogadas de perigo. Assim como no primeiro tempo, cada time teve chance de marcar, mas não foi o suficiente para tirar o zero do placar. Terminando a partida, é um empate sem gols. Um dos destaques do Vasco na temporada, marcando nas últimas três partidas, o meio atacante Arthur quase conseguiu mais um gol, coroando a boa fase. Após o jogo, ele comentou sobre a partida e as chances perdidas pela equipe. Faltou chegar no último terço do campo e matar o jogo, eu acho. A gente criou muitos gols, muitas chances de gols. Faltou só ser eficiente para matar o jogo. Mas acontece, bateu na trave ali, mas vamos treinar, vamos para a próxima agora. Após uma partida equilibrada, em que os dois times poderiam ter saído com a vitória, os técnicos César Bueno, do Curitiba, e Celso Martins, do Vasco, comentaram sobre a partida. Eu considerei, sim, um primeiro tempo muito equilibrado, mas com as melhores chances ainda do Curitiba. No segundo tempo, até pelo Vasco jogar em casa, ele teve um volume alto de jogo, teve oportunidades. Mas na última bola ali, ainda a gente teve uma, acho que talvez a chance mais real do jogo e perdemos. O Sub-17, ele passa muito por uma eficiência do jogo, a eficiência de terço final. E o time que consegue essa eficiência, normalmente, ganha a partida. E hoje os dois times falharam nesse terço final e acabou saindo empate. Eu acho que realmente foi um detalhe, porque a gente teve chances importantes com nossos atacantes, nossos meios, e quando a gente faz o gol, o Curitiba veio com uma proposta de marcar bem em linha de 5, conter os espaços, então quando a gente consegue o gol contra esse tipo de adversário, com esse tipo de proposta, acaba que o adversário tem que sair muito para o jogo. E aí, quando sai para o jogo, facilita algumas outras movimentações, algumas outras situações de jogo. Então, acho que faltou o primeiro gol, para a gente poder ampliar um pouquinho o marcador, tirar o Curitiba um pouquinho mais de trás. Faltou isso, faltou a gente fazer o gol. Após o empate, os dois times continuam precisando ganhar para melhorar a posição na tabela e garantir a classificação para a próxima fase. Faltando três rodadas, o Vasco vai para Minas, enfrentar o Atlético, e o Curitiba recebe o Santos no Couto Pereira. O TV Uvo Notícias fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com mais informações do Brasil e do mundo. Não deixe de acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima!